De novo, vai avançando a equipe do Pacajus, o lançamento pra dentro da área, ele buscava ali o Jean E o Jean, a bola vai sobrando com o Pacajus, pode de bicicleta, Jean e a bola foi pra fora Diego Visto, a abertura de jogada aqui pela ponta direita, a Ceará vem chegando, linha de fundo Fez o corte em cima da marcação, cruzamento pra dentro da área, saiu o goleirão, catou por ali o goleiro Cri Acaba ganhando o arremesso lateral, vem pro arremesso aí o Guto, esse é o Guto do Pacajus Guto no cruzamento, toque de cabeça Gol Recebeu o Diego Viana no cruzamento pra dentro da área, muito forte, acabou sendo muito aberto Apenas tiro de meta, apetendo ao Guarani Isso que aqui é jogada com o Zé Augusto, vai arriscada, aí o Zé Augusto Vai pra cobrança o Guarani de Sobral, pode ser um grande momento Pro Guarani, Leandro Mendes, gobrou, direto pro gol, direto pra fora Autorizada a cobrança Aí o Leandro Mendes na cobrança, o goleirão não achou nada, mas tira ali a defesa do Pacajus Com o Brian Cruzamento aqui do Ceará Saiu o goleiro, não achou nada, ficou ali procurando alguma coisa Um chute pro gol, é pra defesa Pode ser um grande momento pro Guarani de Sobral Já autorizada a cobrança Aí direto pro gol, assustou o torcedor do Pacajus Mas foi pra fora Autorizada a cobrança Vai o Dudu, camisa 9 Chutou pro gol, pegou no morrinho, tipe, o goleiro Também o campo do Pacajus Aí vem chegando a equipe do Pacajus, chutou, mas chutou em cima Tá valendo tudo isso daí Vem chegando o Pacajus, Clisma, pra fora Autorizada a cobrança, vai Diego Viana Bola, levantamento lá pra dentro da grande área O toque de cabeça, voltou, de cabeça Por ali, a bola pela direita Tropeçou, caiu Por ali, segue o jogo O Guarani vai tentando Chute pro gol, pra fora Levantar a taça Aí o Marcelo Vai levantar a taça aí o Marcelo Vai primeiro tirar aquela foto, né? Pra depois levantar a taça Vai se preparando os jogadores Pacajus, campeão da taça Paris Lopes 2, 1029 Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram Acesse twitter.com barra FC Futebol Instagram.com barra FC Oficial Inscreva-se Curta a nossa página facebook.com barra FC Futebol E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL